No ar mais um campeão de audiência, programa liberado para maiores de 14 anos, censura 22 horas. Veio do becker. Veio do becker. Não poderiam desenterrá-lo mais. Eu não sei dizer ao becker o que houve com o dinheiro. Volte e diga isso a ele. Há boatos que teve um visitante. E o becker sabe disso. O nome é Jackson. Nesse caso, ou o Jackson esteve aqui, ou o becker entendeu tudo errado. Ele não está errado. Talvez o becker queira saber o que você e o Jackson tem para dizer naquela caixa de moedas. Mas não é para isso que eu estou sendo pago. Eu só estou interessado no nome que o Jackson está usando agora. Por que você acha que o Jackson possa estar usando outro nome? Eu já o teria encontrado. Quando eu saio à procura de alguém, eu encontro. Por isso é que me pagam. Quanto o becker está me pagando? É a sua família? Bela família. Quanto ele paga para você me matar? Paga 500 dólares para conseguir o nome.